A série que nós estamos iniciando nesta semana, ela se chama Porquê? E ela tende a tentar, vamos tentar aqui, responder as grandes perguntas, as perguntas mais difíceis que eu e você acabamos fazendo, eu e você acabamos tendo, essa semana nós vamos falar sobre porquê Deus deixou isto acontecer comigo, porquê Deus deixou isto acontecer comigo. Eu e você temos na nossa vida problemas, dificuldades, aflições, lutas e perdas que nós temos, que ocorrem ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada e muitas das vezes nós temos até vergonha de perguntar, porque quando a gente pergunta alguém diz, ah você não crê em Deus, ah você não tem fé, ah você é da serva de Deus, porquê que isso aconteceu? Ou porquê que você está se perguntando? Uma vez como pastor, a gente está sempre fazendo algumas coisas que nós não gostamos de fazer. Tem uma coisa que eu gosto de fazer muito que é apresentar a criança, mas tem uma coisa que eu não gosto de fazer que é sepultamento. no sepultamento de uma criança que nasceu já com câncer no fígado e nós lutamos muito com essa criança, o pai dela é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, depois de algum tempo a criança nasceu, fez transplante, seguiu a vida, mas foi. E no dia do sepultamento, eu estive lá e a mãe me fez uma pergunta, porquê Deus levou a minha filha? Essa é uma pergunta que é muito difícil de responder, mas hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender as perdas que sofremos em nossa vida. Salmo 10, que nós lemos hoje, diz assim, porquê estás longe, Senhor? Porquê te escondes nos tempos de angústia? No versículo 12 vai ser, levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta-te a tua mão, não te esqueça dos humildes. Depois do versículo 13, ele questiona, porquê blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração, tu não nos quadrinharás? No capô, ele diz, tu ouviste, porquê atentas para o trabalho e infado, para retribuir com as mãos a ti, o pobre, tu és o auxílio do homem. Vamos orar, Senhor, nesta noite nós estamos diante de ti, pedindo que o teu Espírito Santo fale conosco. Algumas pessoas aqui nesta noite vieram em busca de respostas. Algumas pessoas que entraram aqui nesta noite se questionam, se perguntam, não entendem, não compreendem as perdas, as lágrimas, as dores que nós estamos atravessando, a fim de que cresçamos na tua presença, a fim de que entendamos, Senhor, o que tu tens para nós. Fale conosco, mais uma vez, mova-se neste lugar, flua nesta casa, direcione os meus pensamentos que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, como um martelo que se usa a penha para trazê-lo a Deus a verdade revelada na tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é pão para a nossa alma. A tua palavra é alimento que sustenta o nosso Espírito. Fale conosco, Senhor, de forma tremenda e poderosa. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome poderoso de Jesus, a igreja diga... Amém! Por quê? Nós estamos vivendo num mundo de tantas guerras. Nós temos agora duas guerras. Duas guerras. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, pessoas estão... Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo a sua vida, pessoas estão matando outras pessoas, a violência, ela continua grande, pessoas, quando as pais e as famílias saem para trabalhar, não voltam. Quando as pessoas saem de dia para ir para o trabalho e, de repente, perdem a vida estupidamente, perdem a vida por causa de uma fechada do trânsito, perdem a vida porque olhou para onde não era para olhar, perdem a vida porque perdeu a direção do carro, seguiu o GPS e entrou onde não era para entrar. Filas de hospital lotadas, pessoas que tentam marcar o seu exame no CISREG, não conseguem. Tem pessoas que estão com o seu exame para daqui a um mês, dois meses, três anos, quatro anos, nem sabem quando vai ser chamado. Tem pessoas que saem para trabalhar e não conseguem chegar no trabalho porque a condução está lotada, todo dia o trem quebra, todo dia o BRT não funciona. Enfim, nós vamos levando a nossa vida. E dentro da sua casa também temos as pernas. Talvez você perdeu alguém que você queria, alguém que você estimava e hoje não está mais aqui do seu lado, já se foi. E você se pergunta, Por que foi tão jovem assim? Tinha uma vida pela frente? Hoje mesmo nós fomos abatidos pela notícia de uma jovem que foi a vida nossa aqui de infância, parente do Edivaldo, vocês conhecem, da Lelinha, que se foi muito jovem, jovem demais, com uma vida inteira pela frente. Não tem como a gente não se perguntar. Por quê? A sua vida estava caminhando tão bem, você estava tão bem, de repente aconteceu alguma coisa na sua vida que as coisas mudaram, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a família. E a gente se pergunta, Por que essas coisas acontecem? Se Deus é bom? Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? E às vezes nós temos medo de fazer perguntas. Nós vamos guardando as perguntas dentro de uma caixinha. Não, não pergunta não, porque é falta de fé. Não, não pergunta não. E a gente vai guardando essas perguntas, sabe? É como se a gente pensasse assim, é melhor não falar nisso. Vocês vão se me ouvindo bem? Porque tem problema. Tá, qualquer coisa, pronto. As pessoas, então a gente vai colocando as nossas dúvidas dentro de uma caixinha. Não, essa aqui a gente guarda. Não pensa nisso. Não fala nisso. Não se questione sobre isso. Ou não se questione a Deus sobre isso. Mas hoje eu quero que você se pergunte mesmo. Eu quero que você faça esse exercício contigo de perguntar a Deus por que a sua vida é assim? Por que as coisas não mudam? Por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não progrivem? Por quê? Será que Deus tem uma resposta para nós? O salmista também questionou a Deus. O salmista, no Salmo 13, ele vai dizer até quando se esquecerás de mim? Olha, Senhor, para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Na MVI, é até quando virarás a cara para mim? Ou seja, até quando você vai virar a face para mim? É como se Deus não quisesse nos olhar. Ele vai perguntar até quando tu vai me ignorar? Quantos de nós fizemos orações que Deus não respondeu o que você queria, mas não recebeu? A gente vai tentar responder isso aqui. Num desses dias nós vamos falar sobre isso. O salmista continua dizendo até quando consultarei a minha alma tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O salmista termina com esperança dizendo cantarei porquanto me tem feito muito bem. Não é pecado você questionar. O salmista também questionou, mas o salmista encontrou a resposta em Deus. O salmista encontrou o abrigo em Deus. O salmista encontrou aquilo que ele procurava dizendo sim, ainda que essas coisas tenham acontecido na minha vida eu continuarei confiando no Senhor. Às vezes a dor é muito grande e a gente não consegue entender. Mas é preciso você abrir o seu coração para Deus. Você não deve fazer oração em pó e está doendo e você diz que não está doendo. Está passando pela luta e você finge que nada aconteceu. Você está passando pela luta, pela luta, pela dor, pelo pranto e você passa como se... Porque hoje você tem que ser assim, não tem que ser forte. As pessoas... Você não pode chorar porque se você chorar você é fraco. Você não pode pedir oração. ou não tem que ser que a luta que você não pode e você não se abriu e você não confia. Você não conta os seus problemas para ninguém também porque às vezes você tem que saber para quem você está contando os seus problemas. mas o fato é que nós temos dificuldade de se abrir, arraba a si para Deus clame, faça como salmista, Senhor, por quê? Deus não vai te fulminar porque você levou a sua dúvida a Ele, Deus não vai te matar porque você perguntou a Ele, porque tem coisas que só Ele pode te responder quantos podem dizer amém para isso? João Batista Mateus capítulo 11, versículo 1 você sabe que no culto de ensino tem que trazer Bíblia e trazer o caderninho de anotação para você ver a diferença não é só eu lembro aqui ou a Fabrini lembro não, você tem que estar pronto para ler Mateus capítulo 11 é Bíblia Mateus capítulo 11 do 1 ao 3 aleluia Jesus está iniciando o seu ministério João Batista está pregando falando a verdade denunciando o pecado do rei Herodes falando que o rei Herodes estava em Andutério e o que aconteceu com ele o rei mandou ele para a cadeia João Batista foi preso João Batista estava na prisão João Batista estava prestes a morrer irmãos, tem coisas que acontecem com nós que nós não fizemos por merecer tem coisas que acontecem com pessoas boas que não fizeram o mal e como é que a gente responde isso? pastor, eu não fiz nada para perder minha filha o que eu fiz? o que a minha filha fez? ela morreu agora que mal ela fez? quando a gente vê o ímpio que a gente o salmo que nós começamos a ler falando que o ímpio prospera o ímpio zomba e parece que Deus não vê parece que Deus está longe mas João Batista também tem a sua dúvida ele diz assim Mateus capítulo 11 versículo 1 e acontecendo que acabando Jesus da excursão aos seus discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades e João ouvindo aonde? vocês estão muito quietinhos aonde? falar dos feitos de Cristo enviou um dos seus discípulos a dizer-lhes és tu aquele que havia de vir ou esperando os outros? João Batista teve dúvida? João Batista duvidou porque ele não tinha evidência de que ele era o Cristo e se ele é o Cristo por que eu vou morrer? se Jesus é o Cristo como é que ele não vai te tirar daqui da cadeia? és tu o Messias? ou nós temos que esperar outro? aleluia ou na sequência o versículo 4 esses discípulos chegam perto de Jesus e perguntam olha o teu primo João Batista está preso Heróis mandou preser e vai matar e ele manda te perguntar és tu o Messias? ou vai vir outro? Jesus responde fala pra João Batista que os cegos vêm os paralíticos andam e os corpos são curados aleluia aleluia a dúvida ela existe eu quero dizer pra você nessa noite que não é pecado você duvidar que existem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes é pra melhor quando a gente está ninguém vai pra uma mesa de cirurgia e espera morrer nenhum médico quando ele vai operar um paciente ele espera que aquele paciente morra não ele espera que o paciente fique vivo ele vai cortar você ele vai sedar você ele vai ser raro ele vai criar mais desatralizando ele vai querer Que nós estamos ensinando Algo que virá na frente Que vai ser muito melhor Que nós não conseguimos entender A dor É o princípio da cura Aleluia Diga comigo, a dor é o princípio da cura Diga pra essa pessoa A dor é o princípio da cura Fala pra ele assim Se está doendo É porque a sua cura Já começou Porque quando a dor se manifesta O que você faz? Vem comigo camarada Quando a dor se manifesta O que você faz? Corre, vai fazer alguma coisa Vai tomar um remédio Vai procurar um exame Vai no médico A dor não é ruim A dor é um sinal Tem muita gente que às vezes morre Que fala assim Fulano nunca foi no médico Fulano é o forte Aquilo era um touro Aquele homem nunca foi no médico Quando bateu Vem comigo camarada Quando bateu no médico Morreu Por quê? Porque ele nunca ia no médico Ele pensava que estava forte Ele pensava que estava forte Mas ele não tinha Vem comigo camarada Ele não tinha Dor E como ele não tinha dor Ele não se cuidou E não sabia Os problemas que ele tinha Porque se ele tivesse tido dores Talvez ele tivesse morrido Porque a dor é o princípio da cura A dor é o início do processo Da sua cura Eu vim falar aqui pra você Que se você está passando pela dor Essa dor não é necessariamente pra te matar Mas é porque a ação sobrenatural Do Espírito de Deus Está agindo sobre a sua vida A cura está chegando sobre você Quando o povo me dizer amém Se está doendo Eu vim falar com pessoas que estão doendo Há pessoas que estão se perguntando por quê Não é um bom sinal É um bom sinal Porque você veio Aonde o médico dos médicos pode te curar Você veio Aonde aquele que opera Opera sem deixar sinal Você veio E aí pode estar doendo Mas você vai perceber Que mais lá na frente Aquilo foi bom pra você Havia livramento pra você Havia vitória pra você Havia resgate pra você Havia libertação pra você Ah, eu não sei se você está entendendo Mas Deus está falando com pessoas Aqui nesta noite Deus às vezes nos dá livramento Deus às vezes me dá livramento Porque eu não casei com fulano Aí depois mais tarde você vai ver A vida daquela pessoa Naquele momento você chorou Naquele momento você jejuou Naquele momento você tentou Por que ela não é pra mim? Por que ele não me quis? Deixa passar o tempo Mas lá na frente você olha pra vida dele Olha pra vida dela E você vai dizer Foi livramento Foi livramento Foi livramento Foi livramento Parece que está doendo Mas a dor é o princípio da cura A dor é o princípio da restauração Ah, meu Deus Segura a mão dessa pessoa Tem coisas Segura a mão dela e diga Tem coisas Que acontecem Que machucam Mas a cura Já iniciou Nesta noite O que é o princípio da cura Mas a cura O princípio da cura O princípio da cura mas estava na cruz do calvário, pendurado quando ele clamou, Deus meu, la mal, la massa, Bactane, Deus meu, Deus meu, por quê? Aleluia, me desamparraste. Então, se o próprio Jesus, aleluia, teve dúvida, eu também posso ter. O próprio Jesus se sentiu desamparado, se sentiu deixado, Deus virou o seu rosto, porque Jesus estava encarnando o pecado da humanidade, a ponto dele clamar e dizer, pai, por que eu estou passando por isso? Se ele, que é Jesus, clamou, quanto mais eu e você, Jesus estava sofrendo por você. Jesus estava chorando por você. Jesus estava padecendo por você. Jesus estava morrendo por você. O pai dele estava abrindo mão dele, do próprio filho, por você. Eu poderia hoje dizer para aquela mãe, aleluia, hoje, hoje, quando eu já tenho mais respostas para dizer para aquela mãe, que há dez anos atrás, o pastor novo não tinha resposta. Mas hoje eu diria, oh, por que Deus deixou? Onde está Deus na hora que eu sofro? Eu quero dizer, eu diria para ela hoje, se ela estivesse me ouvindo, se ela estivesse aqui, que Deus também sofreu, quando o seu filho estava morrendo na cruz do Calvário, mas ele sabia que era por um propósito melhor, era por um propósito superior, era por um propósito de salvar toda a humanidade. Aleluia! Alguém diz assim, não, irmão, você não pode duvidar. Não, você não pode duvidar. Quem disse que não pode duvidar? O contrário da fé não é a dúvida. Diga comigo, porque eu quero que você grave isso. O contrário da fé não é a dúvida. Porque a dúvida, ela é humana. Nós somos seres humanos. Pedro anda todas as aves. Pedro vem andando, mas num certo momento, Pedro duvidou. Por quê? Porque ele é humano. Jesus estava no Getsemane, aí orou e falou, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Dúvida! Eu e você teremos dúvidas ao longo do nosso caminho. Eu e você enfrentaremos questionamentos ao longo do caminho. Deus não vai nos dizer tudo o que nós queremos. A Bíblia não é um livro de achados ou de respostas. Porque nós não fomos chamados para a gente saber, mas nós fomos chamados para nós crermos em Deus. Você é aquele que vai caminhar mesmo que não tenha resposta. Você é aquele que vai caminhar mesmo quando não veja saída. O salmista Davi falou, Ainda que eu ande, aleluia. Fala para o seu irmão, o seu segredo é andar. O segredo é andar. O segredo é andar. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Não temerei, ah, Eu tenho dúvida, mas eu consigo, eu tenho dúvida, mas eu caminho, eu tenho dúvida se vai ser mesmo, mas no fundo a minha fé vem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova daquilo que a gente não vê. Levada a tua mão, levada a tua mão, primeira palavra profética, se você não está vendo, se você não está vendo, é isso que Deus está fazendo na sua vida, Deus está dando a você aquilo que você não pode ver, milagre não se explica, o sobrenatural não se explica, aquilo que é extraordinário não se explica. É pela fé que você anda, é pela fé que você caminha, é pela fé que você prossegue, é pela fé que você avança, é pela fé que você dá fé, de tanto modo da fé, você veio hoje por causa da fé, a Bíblia diz que o justo fizerá pela sua fé. Falando você, use em ser a fé que você nos explica, a Bíblia diz que a grande foto é o espírito da fé, irmã diz que o justo fizerá pela fé. Bom, assim, a fé que vem, o movimento tem símbolo, a fé que vem, é a fé que vem, é pela fé, a jor��의 memória não se expiera pertenidas que a fé que você faz na fé que o justo fizeram. eu não estou vendo mas eu estou vendo mas eu estou vendo segura a mão foi a mão dessa pessoa que está ao seu lado hoje é o mistério de deus eu não sei o que é essa doutrina é tudo junto a palavra é a libertação eu vou orar hoje aqui nesse lugar aleluia 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 diga-se eu não estou vendo não estou vendo mas eu estou vendo eu não estou vendo mas eu estou vendo aleluia aleluia tem muita gente vendo mas pouca gente vendo tem muita gente que vê muita coisa mas o apóstolo Paulo falou que a gente não caminha pela bicha a gente caminha pela fé eu posso ter dúvida mas eu tenho que caminhar agora fala assim não pare na dúvida só não para na dúvida teve a dúvida ô ô ô ô caminha não fica prossiga não fique perguntando por que no meio do caminho se eu morro no deserto vem comigo vem comigo camarada o povo de israel morreu no deserto porque perguntou por que no meio do andar por que que tu nos trouxeste aqui Moisés não tinha pão lá no Egito por que que tu nos trouxe aqui Moisés para morrer no deserto não tinha água lá por que por que por que por que por que você pode dizer senhor eu não estou entendendo nada na minha vida ei 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 tem pessoas que vieram aqui que Deus fez um revolício na vida dele tão grande que ele não está entendendo nada ele para em casa para pensar na reviravolta que a vida dele deu que ele não entende nada tá tudo fora do lugar você fala assim ó senhor você está na sua sala hoje você vai dizer senhor eu não estou entendendo nada parece que as coisas são todas de cabeça para baixo cabeça para cima mas eu continuo crendo no sobrenatural aham aham eu continuo crendo tô vendo que tá vindo eu vou te perguntar amanhã e aí o que que você viu lá não vi nada irmão mas tá crendo tô crendo eu não vi nada eu não vi nada mas eu recebi tudo eu não vi nada mas eu recebi tudo hahaha quando eu estou entendendo levanta a sua mão e a glória a Deus sabe que tem aquela bolsa que você botou as perguntas mas eu quero que hoje você não tenha só essa bolsa das perguntas eu quero que você tenha a bolsa das bênçãos de Deus na sua vida você pode me dizer amém amém as perguntas talvez ela você deixe aqui mas as bênçãos você tem que levar com você quantas são as suas bênçãos digam glória a Deus amém segura a sua bênção diga assim eu estou levando eu estou levando eu estou levando a minha bênção a minha bênção não estou vendo não pergunte o ponto tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo nem eu mas eu estou levando aleluia é por isso que fala que o crente é louco é por isso que fala que o crente é louco é por isso que fala que o crente é louco que a gente não é dessa terra não irmão a gente não é dessa terra a gente não é desse povo a gente é o povo que vai morar no céu é tudo diferente é tudo ao contrário é tudo do jeito de Deus não do meu Aquele que quer ficar lá em cima tem que ir para baixo Aquele que quer ir para baixo tem que ficar em cima Então vai fazendo assim Constituição Antônio não diga glória a Deus Na verdade O contrário da fé não é a dúvida O contrário da fé é o medo O contrário da fé É o medo Por quê? Porque o medo nos paralisa No medo vale eu parei Para questionar e fiquei com medo Será? Por quê? Parei, congelei E o medo Presta atenção nisso O medo nos impede de tomar as decisões Que vão mudar a nossa história Tem muitas pessoas Que não mudaram de vida Porque tiveram medo De tomar as grandes decisões E muitas vezes Por não querer tomar a decisão Você transfere para alguém Perguntando a fulano por quê Perguntando a fulano se deve fazer E você não toma a decisão Que vai mudar a sua história Tem gente que está num relacionamento ruim Está andando com gente ruim Está compartilhando com gente ruim Você está vendo que está te atrasando Está acabando com você Mas você não toma a decisão De romper esse laço Porque tem medo Porque tem medo A que as pessoas vão dizer A que as pessoas vão falar Como é que eu vou ser sem essa pessoa Como é que eu vou viver sem essa pessoa Como é que eu vou viver sem esse emprego Medo Deus está falando É hora de você crescer É hora de você agir É hora de você prosseguir Mas você tem medo Se eu sair daqui Aonde eu vou trabalhar Se eu perder esse emprego Na altura da vida Há 50 anos Aonde eu vou conseguir Não, não, não Vamos ficar aqui Vamos se sujeitar aqui Vamos permanecer aqui Medo Mas quem tem medo Não vive O sobrenatural de Deus Quem está entendendo Levanta a mão De glória O medo Presta atenção Estou demorando um pouquinho Mas é importante O medo é a arma Número um do diabo Medo O diabo está Por trás de todo medo O diabo está Por trás de toda escuridão O diabo está Por trás de toda tristeza Todo pavor Que você imaginar O diabo está por trás Porque ele sabe Que o medo É capaz de dominar O medo é capaz De manipular Tem pessoas Que matam Presta atenção Presta atenção Tem pessoas Que matam Não porque são valentes Tem pessoas Que matam Porque tem medo Tem pessoas Que matam Porque tem medo A pior coisa É você lidar Com uma pessoa covarde Porque de repente Sem querer Ela te mata E ela vai dizer Eu não sei Como é que aconteceu Aconteceu Por quê? Porque tinha medo Ficou tão nervoso Ficou todo medo Que te matou Como alguém mais experiente Alguém mais Ia levar aquilo de boa Fala assim com o seu irmão Cuidado com os covardes Os covardes Isso é forte Isso é profético Diga isso Os covardes Vão te vender Na primeira ocasião Vão te vender Vender do Jesus Não vai te vender É só um negócio Apertar pra cima dele Opa Pera aí Que foi pulando Que foi patrano Que foi ciclano Hoje é noite Que você tomar uma decisão Deus está chamando a gente Para tomar uma decisão Você está vendo Que a vida não está mudando E só tem um caminho A servir a Deus Mas você está prolongando isso Não Ano que vem eu sigo Já mudou ano que vem Já estamos em 2024 No ano que vem eu oro Ano que vem eu faço E enquanto você está Postergando aquilo Que você precisa fazer O diabo está vencendo você O diabo está dominando você Você precisa tomar uma Uma decisão Isso, isso, isso Uma decisão O filho pródigo Estava comendo as bolotas Mas pelo menos Ele tomou o que? Uma decisão Levantar-me ele E irei ver com meu pai E direi para ele Pai Eu peguei contra o céu Eu peguei contra a terra Não sou digno mais Você chamar do teu filho Faz de mim um dos teus jornaleiros Aquele pai abraçou Beijou E falou Ô meu filho Tem roupa nova pra você Tem roupa nova pra você Tem um anel novo pra você Tem sandália nova pra você Segura a mão dessa pessoa E levanta Segura a mão dessa pessoa Diga Hoje é noite da decisão Não, não, não Salvar 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 Se enganar Diga Hoje é noite da decisão Você não vai sair daqui Como você entrou Você não vai ser mais o mesmo Enquanto eu ministro Essa palavra O Espírito está te mostrando O que você precisa fazer E qual decisão Você tem que tomar Não é pra perguntar Pastor Não é pra perguntar Mulher de oração Não é pra perguntar Profeta Não é pra perguntar Prefídero Você também Deus fala contigo Dobra o teu joelho no chão e pergunta porquê Deus vai se recuperar ai 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 oh glória oh glória oh glória diga assim medo diga medo vai embora mais forte, vai embora oh glória oh glória oh glória o amor, 1 João capítulo 4, 18 o que que vence o medo? o que que vence o medo? 1 João 4, 18 diz que no amor não há medo mas o amor o perfeito amor lança fora todo medo pergunta tua mão essa noite o amor de Deus vai te alcançar aqui o amor de Deus está te alcançando aqui ele vence o medo sabe como é que ele vence o medo? vamos lá voltar para o nosso caminho eu estava caminhando no meio do vale da sombra e da morte no meio do caminho eu me perguntei porquê? e eu fiquei na dúvida se sigo ou se não se Deus é bom porquê isso aconteceu comigo? mas acontece no meio desse processo no meio desse momento no meio do que ele está seguindo ele se pergunta vou seguir ou vou ficar? se você ficar você morre se você seguir você não sabe o que que se faz seguir? a confiança olha pra cá olha pra cá aqui tem o abismo o justo viverá da fé eu tenho que prosseguir está doendo mas eu estou prosseguindo está machucando mas eu estou prosseguindo eu não sei se o que vai acontecer amanhã mas eu também não sei se eu vou flutuar o que faz eu acreditar que eu vou sobreviver? o amor de Deus eu penso assim Deus me ama tanto Deus me quer tanto Deus gosta tanto de mim que se eu ele vai me sustentar com as suas mãos isso se chama fé confia no amor de Deus eu não sei te dar todas as respostas eu não sei realmente sinceramente por que que isso aconteceu com você eu não sei por que você perdeu essa pessoa por que você perdeu seu emprego por que você enfim cada um tem o seu porquê alguns nós até sabemos mas outros a gente não saberá agora Jesus disse João 13 7 você não entende agora o que eu estou fazendo mas algum dia tu entenderás tem coisas que a gente passa que a gente não entende mas naquele dia nós saberemos por que tem uma coisa que eu sei e antes eu quero compartilhar com você isto não aconteceu porque ele não te ama isso não aconteceu porque ele não te ama a minha filha morreu mas isso não aconteceu porque Deus não te ama eu perdi alguém mas isso não aconteceu porque Deus não te ama pastor eu tive perdas na minha vida eu passei por muitos traumáticos abuso abandono decepções traições amarguras decepções acreditei em pessoas que me enganaram segui caminhos que me frustraram mas isso não aconteceu porque ele não te ama porque se existe uma coisa que eu posso dizer ele te ama muito você é objeto do amor de Deus ele morreu na cruz por você Deus levou o seu próprio filho por você Jesus Jesus que chamou o pai dele por você você é objeto do amor de Deus João Mateus 28 20 diz e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele está do seu lado jeremias jeremias capítulo 31 versículo 3 vai dizer o senhor apareceu a nós no passado dizendo olha escute isso abre o seu coração escute isso eu amei com amor eterno com amor leal te atraí Deus está abrindo o seu coração hoje dizendo filha isso não aconteceu porque eu não te amava isso não aconteceu porque eu te abandonei isso não aconteceu porque eu te deixei porque na hora que você sofria na hora que você chorava na hora que você agonizava eu estava do seu lado eu estava contigo eu estava te cobrindo com a minha graça com a minha mão e com o meu poder isso não aconteceu é o pior porque eu te guardei eu tenho um plano na sua vida eu tenho uma história com você você é meu eu te chamei eu te gerei eu te chamei eu te escolhi eu te remi eu te coloquei no alto numa pedra numa rocha inabalável tu és meu tu estás nas minhas mãos e nada 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 vai poder nos separar quando você está tentando levanta a sua mão de glória o apóstolo Paulo vai dizer nem a morte nem o inferno nem o porvir nada nos separará do amor de Deus nem as perdas nem as pedradas nem os traumas nem as dificuldades nem as traições nada vai nos separar do amor de Deus não o porvir e não a morte o alimento tem a morte e não as pernas Deus te ama, Deus te ama! Deus te ama Deus te ama Deus te ama Jorando pode não ter amado Citando pode ter me deixado Foi em livramento Deus te ama É a teses capítulo 2, versículo 4 e 5 Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor Porque nos amou Temos a vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos Em transversões Pela graça Vocês são salvos Romanos capítulo 5, versículo 8 Mas Deus, oh Deus Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom O tempo todo É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Você não caiu? Foi Deus Você está aqui de pé? Foi Deus Você não se prossegue? É Deus Mas Deus Mas Deus Demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando nós ainda éramos Pecadores E quantos podem dizer amém por isso? Amém Oh Sabe aquela cirurgia Que a gente faz para melhorar? Sabe aquela dor Que é o início da nossa cura? Eu vim dizer para você hoje Que pode ser que você não tenha todas as respostas E que você saia daqui ainda sem saber Mas Apocalipse capítulo 21, versículo 4 Aleluia Diz que Deus Diz que Deus Me pará De seus olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque as primeiras coisas são passadas Deus está dizendo Filha, filho Nesse mundo Você vai ter a missão Mas eu preparei um lugar Onde não mais deixou Não vai ter lágrima Não vai ter traição Não vai ter decepção Eis que eu vou ter para o lugar Deus me parará Eu tenho certeza Que essa mãe vai estar diante do trono E sabe quem vai enxugar as suas lágrimas? Quem vai enxugar as suas lágrimas? É o próprio Senhor Jesus Enxugando as suas lágrimas Oh meu irmão Eu não sei se você está entendendo Mas Deus está dizendo Tudo aqui vai cessar Tudo aqui vai terminar Mas Ele já preparou um lugar Onde nada disso vai chegar As suas dores As suas tripulações Vão ficar por aqui Porque Ele te ama Quantos podem dizer glórias a Deus? Ele é objeto Objeto desse amor Se coloque de pé Nós queremos orar A pessoa Senhor Nosso Deus Nosso Pai Ao final dessa ministração Senhor Nós aprendemos Senhor O quanto é importante Senhor As dúvidas Na nossa vida Quantas coisas Aconteceram Passou o Senhor Na nossa mente Como se fosse um filme Toda a nossa vida E nossa trajetória E nós vimos Senhor Em muitos momentos As nossas tristezas Tripulações Amém Quantas vezes Quantas vezes Nós duvidamos Da Tua presença Da Tua graça Do Teu poder Quantas vezes Nós questionamos Dizemos Não mais a mais Quantas vezes Senhor Nós Muitas vezes Até infelizmente Murmuramos E não seguimos A frente Mais Através da Tua palavra Senhor Hoje Nós podemos entender Senhor Que nem todas as coisas Ao mais Nós saberemos agora Mas chegará o dia Chegará a hora Chegará o momento Em que nós estaremos Face a face Contigo Há muitas coisas Que nós não vemos Mas nós cremos Nós prosseguimos A despeito das dúvidas A despeito De todos os problemas Dá-nos força Para seguir avante Não deixe Senhor Que nós paremos Dos questionamentos Não deixe Senhor Que nós paremos Dos momentos Oh Pai De dúvida Mas que nós possamos Avançar Oh Senhor Nós te agradecemos Pelo Teu amor Nós te agradecemos Porque somos Objeto do Teu amor Porque assim Como a Tua filha Senhor testemunhou O Seu amor Por ela Pai Que nem precisou Fazer que Ah Senhor Como um cruzão Pai 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 Há pessoas hoje Nessa noite também Que estão passando Por dificuldades Assim Que estão questionando A Tua presença A Tua graça Ah mas Deus Nos amou E deu com o Seu Filho Por nós E nós recebemos Esse amor Nós te damos Graças Por esse amor Nós recebemos Nós recebemos A Tua graça A Tua graça Nos levanta Mesmo depois que caímos A Tua graça Nos limpa A Tua graça Nos fortifica E sem ela Nós não podemos Viver Sem ela Nós não podemos Perseguir Porque cremos Senhor Na Tua graça Obrigado Obrigado Jesus Diga comigo Obrigado Senhor Diga Obrigado Senhor Por tudo que aconteceu Eu posso até Não entender agora Mas foi Para mim Foi para o meu bem Foi para o meu crescimento Foi para o meu amadurecimento Se não tivesse acontecido Talvez eu não estivesse aqui agora Se não tivesse acontecido Talvez você estivesse em qualquer lugar Menos aqui Por isso que o apóstolo Paulo diz Todas as coisas Coopera Para o bem daqueles que servem a Deus Você vai dizer Coopera Amém Igreja As minhas lutas Diga Coopera As minhas lutas Coopera As minhas dificuldades Coopera As minhas imperfeições Coopera As minhas angústias Coopera Coopera Diga Coopera Coopera Para quem eu sou Coopera Para quem eu sou Eu só sou quem sou Coopera Porque eu passei Coopera Pelo que eu passei Coopera Porque eu sobrevivi Coopera Porque eu andei pelo vale Da sombra e da morte Coopera Uhul Mil Caiu do lado Dez mil Caiu de outro Mas eu estou aqui Para a glória do Deus Coopera Coopera Oiga Aleluia Oiga Aleluia 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 Oia Oia Glória Oh glória Oh glória Aleluia As palmas glorificam o nome do Senhor Amém